Olá, eu sou a Karine Esmanioto. E eu sou o Jeff Imo. E hoje nós vamos te apresentar um apartamento incrível. Ele fica localizado aonde, Jeff? Na cidade de Brusque, na região central, uma das áreas mais nobres da cidade. Este apartamento conta com 330 metros quadrados privativos. Olha a altura desse pé direito, que é incrível. A amplitude que proporciona neste living, com três ambientes. Sala de jantar. Sala de estar. E home theater. Vindo aqui para fora, nós temos essa sacada enorme, com espaço gourmet. Maravilhoso. E essa bela vista da cidade de Brusque. E para você que gosta de praticidade, esse apartamento vem mobiliado, decorado e equipado. Vamos conhecer a cozinha? Gente, olha essa cozinha. Que incrível. Toda equipada, mobiliada, um show. Junto à cozinha, nós temos a área de serviço e também a dependência de empregada. Chegando aqui na área íntima, contamos com quatro suítes, todas mobiliadas e decoradas, amplas e aconchegantes. E a cereja do bolo é a Sweet Master, que além de ser ampla, ela conta com tratamento acústico diferenciado. Além do closet, banheiro com pias duplas e hidromassagem. Carina, qual a sua impressão do apartamento? Chefe, eu amei esse apartamento, mas o que eu mais gostei, eu vou ser sincera. Eu adorei a área de circulação. Dá a impressão que eu estou verdadeiramente em uma casa. Ainda mais com tudo o que vem acontecendo. O que a gente quer para a nossa família? É espaço e segurança. Muito bem. Sem contar na privacidade, pois são apenas um apartamento por andar, no centro da cidade, numa área nobre. Então, se você gostou, clique no link abaixo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.